Esta terça-feira é um dia decisivo para o Paris Saint-Germain, equipe do meio atacante brasileiro Lucas Moura. Pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o PSG enfrenta em casa o todo-poderoso Barcelona, do trio Messi, Neymar e Soares. Lucas, que joga ao lado dos brasileiros Marquinhos e Thiago Silva, falou em francês sobre a importância da partida. É um jogo especial, diferente. Acho que todo jogador e todo garoto que ama o futebol sonha com um jogo como esse. Uma partida contra o Barça, contra o Messi, é um sonho. E além disso, tem a vontade de ser campeão da Champions. Por isso é tão bom jogar. Vamos ver o que vai acontecer. Lucas Moura reconhece que qualquer vacilo diante do Barça pode ser fatal. Mas, segundo ele, o sonho da classificação às quartas de final não é impossível. Temos muito respeito pelo Barça. Para mim, é o melhor time do mundo. Mas não existe time invencível. Acho que nosso time é também muito forte e ganhamos muito respeito na Europa nos últimos cinco anos. É possível derrotar o Barça e vamos trabalhar para isso. O Barcelona, que já venceu a Liga dos Campeões cinco vezes, eliminou o PSG nas quartas de final em 2013 e 2015. A difícil missão de Lucas Moura e sua equipe é fazer com que, em 2017, a história seja bem diferente. E aí E aí E aí